Música Isso não tem preço, filho O pai tá fazendo 34 anos A maior felicidade dele é ver vocês dois aí assim O Pedrinho do lado do padrinho tá aí Davizinho, escutando a musiquinha do tio, tio Marco Olha a mamãe com a boca cheia Não tem preço Olha o Rafa Não tem preço Olha os pingustos aí, ó Vieram, vão só beber, comer Ah, tem que ir embora, amanhã é quarta Tem que trabalhar Vai deixar na mão aí os parceiros Conheço Ó o bochechinho Olha o Kikin Cadê a Dó Florinda Ó, já desceram já Já acharam a caixa de gelo lá Êêêêêêêêi A última vez que brincaram no gelo assim Foi uma semana de Vou ter que fechar Olha os pratos Olha os pratos, tudo cheio Olha o tamanho Olha as pedreiras As operárias Olha os pratinhos de operária Obrigado gente, obrigado mesmo Estou muito contente, muito feliz Obrigado 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 Obrigado